É verdade, o jazz e o samba, bom, a música brasileira, as pessoas falam que a música brasileira teve uma influência da bossa nova, teve uma influência do jazz. Eu acho que eles foram buscar a parte harmônica da mesma fonte, que são os clássicos contemporâneos. E como o blues, que equivale para mim ao samba tradicional, ele foi transformado, o blues, em jazz, até o rock veio do blues. E o samba tradicional que deu origem à bossa nova, que é samba puro, essa harmonia mais sofisticada, foram os Stravinsky, Debussy, o Gerson, todos esses grandes contemporâneos que deram todas essas dicas para o jazz e para a música brasileira. E o jazz encontrou na música brasileira, na bossa nova, um campo harmônico fantástico para a improvisação, que era o mesmo deles. Por isso que eles adotaram a bossa nova de uma forma fantástica. E foi uma janela do mundo, sendo tocada pelos músicos americanos. Ixi! Ah, depois, agora, senão é... Ele queria deixar só para vocês aqui na casa, mas, e aí, você que manda, velho. Pode reemendar aqui ou já... Estamos ao vivo ainda, estamos no rádio. Uma música? Manda uma aí para encerrar, para quem está ouvindo lá na Eldorado. Ah, então eu vou fazer Cagra 3, ponto. Vai, José Alvaro. Valeu, gente. Até dia 28 aí com o Marcos Bali, hein? Um toquinho. Um abraço. Sete cordas. Tantas você fez, que ela cançou, porque você apaixou. Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou, mas isso deu caro É que os momentos felizes Te deixaram raízes No seu tema Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa Te perdoa Vem seu dia Em que a casa cai Pois vai por ti Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar santo E vai chorar Vem você em cima, velho Vem todas as mãos Sem pensar Porque você é a paz Na cruz do céu Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas isso deu caro Vem então Seu perdão também cansa De medo Amém. Obrigado, Duki. Obrigado mesmo, cara. Até a próxima. Já volto já. Daqui a pouco canta aquarela. Vai lá. Quer levar? Leva, 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 leva. O pessoal queria, né? Então tá bom. Obrigado, gente. De volta daqui a pouco, ok? Divirtam-se aí. Até o mês que vem ou então todos os dias às 7 da noite na Eldorado FM com a Sala dos Professores. Tchau.